Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. No programa desta semana vamos falar de ressocialização de presos e conhecer alguns programas com este objetivo que estão sendo aplicados no sistema prisional capixaba. E para isso convidamos o secretário de Estado da Justiça, Marcelo Paiva de Mello. Secretário, bem-vindo ao Ponto de Vista. Prazer em tê-lo aqui. Olá, Thelmo, prazer é meu. Secretário, quando nós falamos em presídio, a primeira imagem ou ideia que vem é de um depósito de detentos, ociosidade, violência e algumas pessoas inclusive consideram esses espaços como universidades do crime. Mas a coisa não é bem assim. Esses espaços também podem ser de possibilidades e oportunidades de socialização, não? Perfeito, Thelmo. A premissa nesse assunto é entendermos que toda pessoa que cometeu um crime e recebe uma pena privativa de liberdade, ela vai ficar um tempo no sistema prisional, mas ela não vai ficar pra sempre. Uma hora ela vai terminar cumprimento da pena e vai voltar pra sociedade. Então, o nosso trabalho é manter a dignidade daquela pessoa dentro do sistema e tentar de alguma forma melhorar, permitir que aquela pessoa saia com alguma qualificação, né? Melhorar aquela pessoa, pra que ela consiga, por exemplo, um grau de estudo que não tenha e aprenda um ofício que ela ainda não sabe, pra ela exercer uma atividade laboral lista quando retornar pra sociedade. Essa oportunidade de estudo e trabalho, ela está garantida a todos os detentos do sistema prisional Capixaba? Bom, hoje nós temos um sistema prisional que, infelizmente, não permite que todos ainda trabalhem. Mas nós estamos desenvolvendo vários projetos, vários programas pra que isso se torne realidade. hoje nós temos cerca de 4.200 internos trabalhando. E são quantos hoje em todo o sistema prisional? São 22 mil. Mas, além da atividade laboral, tem uma outra parte, né? Mais de 3 mil pessoas que exercem uma atividade de estudo. Então, entre a atividade que a gente chama de ressocialização de estudo e trabalho, nós estamos com quase 8 mil pessoas. Essa atividade de estudo, ela abrange do ensino fundamental ao ensino médio? Sim, ela abrange o ensino fundamental, o ensino médio e nós estamos também nos preparando para ofertas de ensino superior. E quem dá esse suporte? Seria a CEDUR? A CEDUR é uma das nossas parceiras, né? A SECTIDS é uma outra parceira. Nós estamos ampliando a nossa qualificação profissional em parceria com a SECTIDS e estamos também fazendo convênio com universidades para possibilitar que os internos também façam curso superior. O fato do sistema prisional Capixaba ainda não oferecer condições de trabalho a todos os detentos se refere também a muito preconceito que alguns segmentos empresariais têm com relação à mão de obra oriunda do sistema penitenciário? Não, a sociedade ela ainda tem muito preconceito, mas os empresários que já contratam a mão de obra da pessoa privada de liberdade, eles já têm outra visão. E tem muitos empresários hoje querendo contratar, é um processo em expansão, existe muita vantagem para o lado do empresário como também para a pessoa privada de liberdade. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que separar o trabalho interno do trabalho externo, né? Mais ou menos 2.200 pessoas trabalham externamente, são pessoas que estão no regime semiaberto e trabalham para empresas ou órgãos públicos fora das unidades prisionais. E também temos o trabalho interno, né? Esse trabalho hoje, ele possui cerca de 2 mil pessoas, né? Essa atividade abrange cerca de 2 mil pessoas e nós estamos expandindo. Quais atividades são essas? Nós temos empresas que se instalaram dentro das unidades, né? Então, elas contratam, remuneram o preço. Existe atividade industrial de costura, atividade industrial de calçados, atividade de gráfica, atividade de padaria, enfim. Além das cozinhas, nas cozinhas industriais nossas que, na maior parte delas, usa a mão de obra do nosso preso. E esse preso, então, ele recebe uma remuneração e aqui é importante esclarecer, né? Que essa remuneração que o preso recebe é um salário mínimo. O nosso, pela legislação processual penal, o salário mínimo do preso seria 3 quartos do salário mínimo. Só que o nosso é um salário mínimo. Então, o mínimo que se paga dentro das nossas unidades e para as empresas que contratam a nossa mão de obra é um salário mínimo. E desse um salário, nós dividimos em quatro partes. Uma parte vai para o preso trabalhador, a outra parte vai para o beneficiário que ele indica, normalmente um familiar. A terceira parte vai para a conta pecúlio, que é uma espécie de poupança que o preso vai acumulando para quando ele sair, ele poder dispor de um capital para iniciar uma pequena atividade, por exemplo. E a quarta parte vai para o fundo rotativo. Esse dinheiro vai ser revertido em prol do sistema prisional. Então, é uma forma que a legislação criou de fazer com que o preso também pague um pouco desse custo que ele gerou para o Estado. Isso aí cai por terra, um pouco da desinformação que existe, dizendo que apenas o Estado sustenta o preso. Exatamente. Hoje nós temos, então, uma coisa inovadora do nosso Estado, esse fundo rotativo. E com esse fundo rotativo a gente investe mais em equipes. Porque para você criar uma vaga de trabalho dentro do sistema, não é uma tarefa fácil. Como aqui fora também é muito difícil, dentro do sistema também é difícil. E é mais difícil ainda. Você tem que ter uma série de preparação para aquele preso, trabalho psicossocial, trabalho de formação, especificamente para aquela atividade que ele vai exercer. Então, para você criar uma vaga de trabalho do preso, você movimenta muitos servidores e você precisa estruturar mais a secretaria. Com esse dinheiro a gente vai fazendo esse processo andar. Benefícios. Bom, benefício para o detento, a gente percebe que enquanto ele está ocupando, ele está se ocupando, seja através do estudo ou de uma qualificação profissional, ao mesmo tempo ele está diminuindo a sua pena. Parece que para cada três dias trabalhados é um dia menos de pena. E para o empresário, no caso, que contrata a mão de obra de um detento, seja externo ou se instalando numa unidade prisional, quais são as vantagens, quais são os benefícios? Na verdade, o benefício é para todos, inclusive para o funcionamento do sistema. Porque aquela pessoa privada de liberdade que exerce uma atividade laboral, ela se ocupa, licitamente, e ela não pratica falta disciplinar. Porque falta disciplinar é algo que aumenta, inclusive, a permanência da pessoa no sistema prisional. Porque quando ela pratica uma falta grave, ela vai ficar mais tempo naquele regime. Então, quem trabalha não pratica ato de indisciplina, começa por aí o ganho. E para o empresário, como você lembrou bem, o ganho, produtividade, alta produtividade. Hoje nós temos, por exemplo, uma obra em que o empresário nos informou que ele contrata um certo número de pessoas do sistema e pessoas de fora. Ele falou que a produtividade do pessoal do sistema é muito mais alta. Aquele pessoal trabalha ali com afinco, com muita força, porque está focado naquela atividade. E com relação aos custos financeiros também, ele vai pagar esse valor, que é o valor de um salário mínimo, mas ele não vai pagar os encargos sociais trabalhistas. Então, para ele, tem esses dois ganhos, a parte financeira e a parte da produtividade. E o feedback dessas empresas que contratam a mão de obra carcerária, é um feedback bom? Sempre, sempre bom. Ou seja, via de regra, bom, pequenos problemas, não vou falar que não existam, mas são mínimos. O feedback normalmente é positivo e principalmente nessa parte da produtividade, que eles sempre destacam muito nos nossos internos, são excelentes profissionais. Nós temos, inclusive, aqui no sistema RTV, que engloba a TVE e a Rádio Espírito Santo, pessoas do sistema prisional e o resultado do trabalho é excelente. Existem também vários outros detentos atuando em outras secretarias e órgãos públicos da administração estadual. Sim. Entre empresas e órgãos públicos que contratam essa mão de obra para trabalho externo, nós temos mais de 240. Então, tem muita gente contratando e quem tem essa experiência quer continuar e contratar cada vez mais. Temos relatos de empresários que dizem que, se pudessem, contratavam só a mão de obra de pessoas privadas de liberdade. Agora, secretário, vocês têm uma espécie de um levantamento a respeito desses detentos que, enquanto estavam no sistema prisional, passaram pelo processo de educação, se qualificaram profissionalmente? Vocês têm esse feedback, esse retorno depois que eles saem do sistema? Existe um acompanhamento? É, eu não tenho esse percentual para te colocar, mas nós sabemos, sim, quem aprendeu um ofício, quem aumentou o seu grau de instrução dentro do sistema, aqui fora normalmente segue o caminho que deve seguir, não volta para o sistema prisional. Ou seja, dificilmente ele retorna para a marginalidade. Com certeza. Quem tem uma oportunidade de ter um trabalho lícito aqui fora, normalmente aproveita. Bom, o sistema prisional Capixaba tem uma unidade voltada especificamente para a população LGBTQIA+. E esses programas também são desenvolvidos nesta unidade. Sim, perfeito. Nós temos essa unidade, que é a nossa chamada unidade de referência, né? Nós inauguramos no ano passado, somos pioneiros nessa política e, apesar de ainda estarmos na fase experimental, ela tem dado bons resultados. Inclusive, muitas unidades da federação estão querendo nos visitar para conhecer o nosso trabalho. Pois é, até porque é uma população que acaba enfrentando um preconceito duplo. Primeiro, por estar no sistema prisional e, segundo, pela orientação sexual também, né? Sim, perfeito. E sensível a esse problema, né? A Secretaria, de acordo com regulamentos do Conselho Nacional de Justiça, resolveu implantar essa política aqui no Estado. Agora, secretário, existem projetos e programas de expansão de todos esses programas, não apenas educativos, mas também de qualificação profissional no sistema prisional aí para os próximos meses, os próximos anos? Sim, com certeza. Como eu te falei, nós ainda não conseguimos ofertar vagas de trabalho e estudo para todos os presos. Mas essa é a nossa meta, esse é o nosso foco. Nós estamos preparando novas áreas para oferecer para a iniciativa privada, instalar linhas de produção dentro do sistema. Vamos fazer agora o primeiro chamamento público de galpões, de áreas não construídas, para aumentar essa oferta de trabalho. Como eu falei, não é uma tarefa fácil, mas nós estamos perseguindo com muita atitude, muita dedicação. E eu tenho certeza que, como no ano passado nós aumentamos as vagas de estudo de trabalho, no final desse ano a gente também vai ter alcançado um novo recorde. Por exemplo, aquele empresário ou micro empresário médio que esteja nos assistindo e de repente se interessou em ter uma mão de obra oriunda do sistema prisional, como é que ele pode, quais os caminhos que ele deve seguir? Bom, no site da Secretaria de Estado da Justiça, as pessoas encontram as informações necessárias. Depois ela deve procurar a nossa gerência de trabalho e apresentar esses formulários preenchidos, solicitar a sua demanda, apresentar a sua demanda. Secretário, eu agradeço a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Sucesso nesses projetos aí socioeducativos e também laborais do sistema prisional, porque tudo isso realmente vai fazer uma diferença muito grande aqui fora quando essa população retornar ao convívio social. Então, que tenha bastante sucesso. Muito obrigado, Thelma. É um prazer poder esclarecer para a população um pouco do que é o sistema prisional. Existe muita desinformação, muito preconceito ainda, mas é aquilo que eu falei no início. Nós temos o dever de propiciar àquele cidadão que está passando por aquele momento no sistema prisional melhoria para que ele retorne à sociedade da melhor maneira possível e não retorne ao sistema. Então, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia, lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!